Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, os contratos são como qualquer outro. Têm que cumprir as mesmas regras e ser fiscalizados da mesma maneira que qualquer outro contrato. Como é que justifica os contratos anteriores ao parecer? Porque o parecer, porque se houvesse um problema com esses contratos anteriores ao parecer, eu tinha perdido o mandato naquele momento. Ou tinha saído do Governo naquele momento. Isso não aconteceu. E, portanto, os contratos anteriores ao parecer estão justificados da mesma maneira que os contratos posteriores ao parecer. Eu ouvi aqui uma espécie de desvalorização do papel do Ministério Público, que também, quer dizer, e do Conselho Consultivo da PCR. O Ministério Público é o garante da legalidade e tem competência para interpretar a lei. O Conselho Consultivo é competente e tem a função de interpretar a lei e de garantir que seja respeitada a Constituição da República Portuguesa. Não é uma coisita... Ai, nós estamos... A lei é a lei, a lei é a lei, até agora o coube é um parecer... É um parecer... Não é um parecer, é um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que tem não só competências para fazer a interpretação da lei, tem competências também para poder ajuizar da sua constitucionalidade. E já agora, tem competências, Sra. Deputada, tem competências para se entender-se que havia uma incompatibilidade, no meu caso, de poder ter iniciado um processo. Tanto ali, na decorrência do próprio parecer, chegava-se à conclusão, bom ou não, o parecer só se aplica ao caso da Ministra da Justiça e do Secretário de Estado da Proteção Civil. Não se aplica ao caso do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação e ao caso do Sr. Ministro da Cultura. E, portanto, nestes dois casos, nós vamos iniciar um processo de averiguação e, provavelmente, no limite, enviar para o Tribunal Constitucional. Isso não aconteceu. E, portanto, nós estamos a dizer, ah, é o que diz a lei, é o que diz a lei. Bom, o que diz a lei, como nós podemos ver, pelo Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, é muito mais do que aquilo que os Srs. veem ou querem ver. E é por isso, a Sra. Deputada é jurista e provavelmente advogada, coisa que eu não sou, mas tive a oportunidade, perante este caso, de tentar perceber e ler o parecer do Conselho Consultivo, tal como o Sr. Jornalista do Observador foi ler melhor desta vez do que tinha lido em 2019 e chegar a conclusões diferentes daquelas que tinha chegado em 2019. Só que em 2019, tal como o Sr. Jornalista, tal como qualquer partido político, tal como qualquer comentador, tal como o próprio Ministério Público, que não houve ninguém que viesse dizer, o Sr. está incompatível. E a substância das normas não se alterou. E pronto, os Srs. podem dizer agora, pronto, está bem, mas nós falhamos, vimos mal em 2019. Vimos todos mal em 2019. Só que isso também é relevante para se perceber o que é que aconteceu entre 2019 e 2022 no que diz respeito àquele político em concreto. É que ele agiu de boa fé. Porque a interpretação que todos fizeram em 2019 foi a mesma que eu fiz. A questão está sanada, eu não tenho que ceder a participação e não tive que fazer nada até 2022. Eu não posso vos dizer muito mais do que isto. Quer dizer, a situação é a que é, levantou-se o lembra que levantou, aparece as notícias de 14 anos, 14 anos, 1,1 milhão de euros, que é muito para muita gente. No quadro da faturação da empresa é residual, quase tão residual quanto é a minha participação na mesma, mas fez uma parangona disso mesmo. E obviamente que isso alimenta na cabeça de muita gente. Lá estão os políticos a tratar da sua vida. E isso é uma violência. É uma violência. É uma violência para quem se quer dedicar a esta vida. É uma violência para a família dessas pessoas. É uma violência para sócios que nem sequer são familiares. E é uma violência também para a democracia. E por isso, nós temos que assegurar que se cumpra a lei, que os políticos sejam honestos e cumpram a lei. E é isso que nós temos que garantir. Em todos os casos. E portanto, no meu caso em concreto, há um processo que foi iniciado no Ministério Público. E é nesse quadro que eu agora, com toda calma, vou esperar e cumprir as orientações e as decisões de quem realmente, no quadro da nossa sociedade, tem o poder não só de interpretar, como de aplicar. Porque no final do dia isso conta. Não é se o Manel, Joaquim, a Joaquina e a Maria acham que é assim, mas é o que efetivamente o Ministério Público, por um lado, e o Tribunal Constitucional, por outro, acham. Se estiver em compatibilidade, obviamente que estarei, se isso for o caso, e que cumprirei a sanção como for aplicada. A única questão aqui que, obviamente, me revolta, obviamente, é que eu estive três anos a achar que estava bem. E não é porque desconhecia a lei, como já ouvi outros políticos invocar o desconhecimento da lei. Não, eu conhecia a lei, mas também conhecia a interpretação que estava a ser feita da lei. E também sabia o que me tinham dito. E, por isso, em três anos, essa participação, que para todos era óbvio, que podia ter sido cedida ou suspensa, não o foi. Não foi porque eu me esqueci. Foi porque, em 2019, o entendimento é de que a minha situação estava sanada e estava correta e não havia incompatibilidade. Muito obrigado a todos e a todas.